Música 14 de abril, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura com Rosânia e Lana. Hoje nós veremos, primeira vez, 10 e 11. A visita da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A Rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários e a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas, os sacrifícios que ele oferecia no tempo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte tem os seus servidores que estão sempre ao seu lado e tem o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por você, o amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4 mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido o ouro da terra de Ufi, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimão para o templo e para o palácio e também fez arpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá e a sua terra. As riquezas de Salomão Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Além dos impostos pagos pelos comerciantes dos lucros dos comércios e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro por um. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e ao lado de cada um dos dois braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E pessoa do mundo inteiro queria ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objeto de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão juntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de musri e da sílica e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis eteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Capítulo 11. Salomão afasta-se de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres eteias e com mulheres dos países de Moab, Amon, Edom e Sidon. Salomão casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidon, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moab, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão duas vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém que escolhi para ser a minha cidade. Os inimigos de Salomão O Senhor Deus fez com que Hadad se virasse contra Salomão. Hadad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joab, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali seis meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram para Paran, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Este deu a Hadad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Hadad ganhou a amizade do rei e lhe deu sua cunhada e a irmã da rainha Tafnis em casamento. A esposa de Hadad deu à luz um filho chamado Genobate, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Hadad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joab, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei, deixe que eu volte para a minha terra. E o rei disse, por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa e por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. Então Hadad voltou para a sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezom, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezom havia fugido do seu patrão, o rei Hadad-ezer, de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadad-ezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezom e os seus homens foram morar em Damasco e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezom foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. A promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zêlida, do território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém, consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou em doze pedaços e disse a Jeroboão Salomão, fique com dez pedaços porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar dez tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidon, queimos o deus de Moab e Moloque, o deus de Amor. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que desobedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você dez tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprove, obedecendo as minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel e, como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou quarenta anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Uau! Então é aquilo que nós começamos a falar ontem, né? Exatamente. Sobre ele começar muito bem e terminar como terminou. Acredita-se que, por causa da promessa que Deus fez a Davi... Fala o tempo todo. Que Salomão, antes de morrer, se arrependeu. Inclusive, é um ponto de grande discussão teológica. É, porque pelos livros dele, né? De provérbios... Eclesiastes... Então, ali dá-se para ver, dependendo da época que ele escreveu. Porque não se sabe a época. É, como eu falei ontem. Acredita-se que o livro de Eclesiastes foi escrito na sua velhice. Que ele tenha se arrependido antes da sua morte. Por causa do teor, né? Isso. Por causa do teor. A gente percebe que são palavras realmente... De rebeldimento. Chegou no final da vida. É verdade. Que tudo é vaidade. Que nada leva... As coisas não podem levar a coisa alguma. Claramente está demonstrando realmente que ele teve um encontro com Deus. Mas é óbvio que a gente entra sempre dentro do conceito de que existem diversas maneiras, né? De se enxergar essa situação. Eu, todavia, eu acredito, segundo a promessa que Deus fez a Davi, que nunca deixaria que a sua benignidade se afastasse da sua casa. Então, eu creio que pela promessa que Deus fez a Davi, porque, mais uma vez, fica provado que nenhum homem teve o coração de Davi. Inclusive, o capítulo anterior que a gente leu, que foi o capítulo 10, mostra claramente a grandiosidade, a maravilha que foi o reinado de Salomão. Nossa! O reinado de Davi não foi nem metade a níveis de conquista, a níveis de paz, a nível de propriedade, de riquezas, de glória. Não foi nem metade. Mas a gente sabe que Salomão colheu o que colheu por causa da promessa que Deus também fez a Davi. Então, o capítulo seguinte, que é o capítulo 11, depois de mostrar toda a grandeza, a glória do reinado de Salomão, a riqueza do reinado de Salomão, aí vem a queda de Salomão. E aí fica provado, mais uma vez, que não é o que a gente possui, mas é a intimidade e o temor que a gente tem em Deus. Porque, para eu concluir, para você acrescentar aquilo que você achar importante, quando Salomão recebe de Deus a exortação, dizendo, olha, por causa disso que você fez, eu vou tirar o reinado de você. E ele persegue o cara. E ele vai e persegue o cara para matar. Completamente diferente de Davi. Tem que ter Saúl a oportunidade de matar Saúl duas vezes, mas não matou porque entendia o tempo e a vontade de Deus. O cara teve que fugir e ficar escondido até o Salomão morrer. Até Salomão morrer. Quer dizer, ele não seguiu o exemplo nenhum do Papa do Papa. E sabe o que é mais terrível? Nesse sentido, pelo menos. É que o reinado de Jeroboão comete o mesmo erro do reinado de Salomão. Jeroboão idolatra, se prostra diante de outros deuses, faz o que não é agradável às horas do Senhor. Enfim, aí entra a questão da propagação da iniquidade. Você vê que Davi vem e estabelece um reino de justiça, um reino de paz, um reino de temor ao Senhor. A Bíblia não esconde o seu erro, mas mostra o seu arrependimento. O discernimento que teve de receber o castigo, a colheita pelo seu erro. E aí vem Salomão e... Ele vive, ele colhe frutos do que o pai plantou, mas aí no final da vida... Exatamente. E aí vem Salomão e começa a estabelecer esse reinado de iniquidade. Porque nem Saúl, a gente pode acusar Saúl de adorar outros deuses. O pecado de Saúl foi desobedecer a Deus. Passar na frente de Deus. Passar na frente de Deus. Foi procurar posteriormente uma pitonisa, enfim. Segundo o que a gente vê, a gente percebe que Salomão, primeiro, ele desobedeceu casando com mulheres de estrangeiras, que ficou claro que Deus não queria. E Deus não queria exatamente porque ele sabia o resultado. Então, assim, aí foi o erro dele. E eu acho que é o erro que cobre a terra. É o erro que existe na terra, que se chama... É o erro que todo mundo tem, é o erro que Satanás usa. Até hoje a estratégia é a mesma, a vaidade. A vaidade, ela meio que se você não souber lidar com ela, com aquilo que você tem, com aquilo que você conquista, você se torna uma vaidade exacerbada. E Satanás, ele usa isso realmente para destruir mesmo. Qual é o assunto principal do livro que você acha? Vaidade. Vaidade. Então, eu acho que é isso que ele entendeu, então, no final da vida. Porque, assim, ele era um homem temente a Deus. Ele sabia que Deus estava na vida dele. A sabedoria dele, que foi o que ele pediu para Deus, ele tinha. Então, ele tinha tudo. O que mais que ele precisava ter? Então, a vaidade, a entrega para as coisas carnais, a riqueza demais. Eu queria falar uma coisa aqui muito interessante. No capítulo 11, o versículo 1, diz que ele se casou com mulheres dos países de Moab e Amon. Lembra quando a gente falou sobre o pecado de Davi? Ele estava em guerra com quem? Nos Moabitas. Quem são os filhos de Amon e Moab? Descendentes dos filhos das filhas de Ló. Resultado da relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Lembra que eu falei sobre isso, quando Davi pecou? Foi. Que o povo estava lutando exatamente contra este povo. E quando você levanta uma guerra contra o povo, você não está lutando só contra aquele povo, você está lutando contra a protestade que rege aquele povo. Por exemplo, o Miguel é o anjo protetor de Israel, segundo a palavra de Deus. Então, o que a gente entende é que cada nação tem uma entidade protetora, tem um demônio que rege, ou, obviamente, um Deus, no nosso caso, o Senhor Jeová. Então, a Bíblia fala que ele casa exatamente com essas mulheres. E naquela época, comprovado por A mais B, que eles faziam, casavam muito para ter alianças, né? Sim, alianças políticas. Alianças com os reinos, alianças com os reinos e tal. E, assim, a Bíblia diz que Salomão amou todas elas. Quando a Bíblia fala amor, fala no sentido conheceu intimamente. Exato. Então, assim, eu vejo que muitas delas ele casava, vamos fazer aquela vaidade, crescer, 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 e está certo. A sabedoria que Deus deu para ele, ele estava usando ela. Está certo o desejo de crescer, mas quando que Salomão precisava fazer alianças políticas? Exatamente onde ele chegava. Eu quero dizer, ele não precisava. Não precisava. Ele só precisava obedecer. A obediência que Deus pede é obedeça. Falei para não casar, então não casa. Falei para não se meter nesse negócio, não se meto nesse negócio. Segue para onde eu estou mandando. Então, é a vaidade, trouxe a desobediência e a ruína de Salomão. Eu vou trazer, eu vou dar uma deixa aqui. Deus não precisa de alianças políticas para abençoar o seu povo. Deus não precisa. E Salomão vivia uma plena manifestação de Deus, né? Ele era o homem mais conhecido da época, né? A gente sabe, famoso, né? Viu falar dele, foi lá e disse, nossa, mais do que eu pensava, né? Então, assim, ele já tinha tudo isso. Ele não precisava. Mas, a ganância, a vaidade que leva a ganância, a desobediência. Então, é um cuidado. A palavra diz, e Salomão escreveu, é melhor o pouco com paz de espírito do que o muito com perturbação. Então, que você possa buscar o pouco no sentido de a porção que Deus te deu. Porque, muitas vezes, é essa porção que vai guardar o seu coração. Ansiar mais do que ele nos prometeu, muitas vezes, coloca a nossa alma em armadilhas que podem colocar em risco a nossa eternidade. E aí entra a peculiaridade de Deus. O que ele quer que eu busque? O que ele quer que eu tenha? O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? As peculiaridades, as minuciosas coisas que Deus faz pra nós. Como se for mais riquezas ou não, né? Deus, na verdade, Deus está disposto a abençoar os seus filhos. Naquele tempo e nesse tempo. Mas, é como é que nós vamos administrar isso aqui dentro de nós. Às vezes, nem aqui fora. É aqui dentro de nós. Então, que Deus nos dê sabedoria. Nós não precisamos de alianças inescrupulosas pra conquistarmos o que Deus tem conosco. Não precisamos. Não precisamos. Que Deus guarde o seu coração e as suas alianças. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã às 12. É isso aí. Tchau.